Está aí, está gravando, está gravando. A correnteja até parou, né? Galera, seguinte, aqui, ó, canal História de Pescador no YouTube, com o meu parceiro, é o Simar, que é o dono do canal Pescador Aventureiro. E o meu outro parceiro aqui, ó, Jalilson, do JGS Pesca. Eu fiquei até rouco de emoção. Mas não é para menos, porque eu peguei o maior borboleta da minha vida. Olha isso aqui, galera. Olha essa placa de peixe. Olha essa placa de peixe. Peixe de saque junto, forte. Eu nunca vi um borboleta desse tamanho. Nunca. E agora a gente vai medir. Para vocês verem o tamanho. Só vocês verem como não é a sombra. Olha, estou não me mandando isso aqui. Ó, chega mais perto. Peixe de boca fechada, tá? Pera aí. Boca fechada. Essa é a cara da isca. Olha quantos centímetros de peixe, velho. 55 de borboleta. Olha que peixe lindo. Peixe lindo, galera. Viu só? Olha aí. Cara, que show. Que show. Cadê o alicate? Deixa eu tirar o albuenho aqui. Filma aqui assim, velho. Não pode deixar. No canivete, velho. Não saia nunca. A gente ia brigar muito. Ia brigar muito para ele sair. Olha isso. Olha o prêmio. Olha o prêmio. Cara, que legal. Brava isso, mano. Pessoal, olha só essa aqui. Chega de peixe, velho. Olha isso aqui. Olha isso aqui, velho. Que lindo peixe. Legal? Olha aí. Peixe desse aqui, olha. Faz o quê? Na vida. Deixa eu pegar aqui algum pó. Agora deu pra fazer uma soltura bem legal pra ele. Calma. Vai filmando aí. Filma isso. Olha aí. Olha essa placa. Cara, que massa. Vamos agora lá. Tá filmando aí, bacana? Tá? Vamos lá. Vamos dar vida pra ele. Vamos dar vida pra ele. Ele merece. Ele merece. Show demais. Valeu, galera. É isso aí. Valeu, mano. Obrigado pelo seu apoio. Valeu, velho. Top demais. Top. Caralho.